É o Henrique é o cria que elas querem DJ Henrique de Ferraz Henrique é o brabo 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 Dá uma cavalgada, uma quicada Uma sentada, uma jogada Uma empinada, uma barrada Com essa poderosa raiva Dá uma cavalgada, uma quicada Dá uma sentada, uma jogada, uma empinada, uma parada, com essa poderosa raba Dá uma cavalgada, uma quicada, uma sentada, uma jogada, uma empinada, uma parada, com essa poderosa raba Ô sua tchuga, você destruiu meu relacionamento Pedi cada carro, moto e apartamento Mas eu tô tacando em várias todo tempo Não perdi, me livrei Dá uma cavalgada, uma quicada, uma sentada, uma jogada, uma empinada, uma parada, com essa delícia raba Dá uma cavalgada, uma quicada, uma sentada, uma jogada, uma empinada, uma parada, com essa delícia raba Dá uma cavalgada, uma quicada, uma sentada, uma jogada, uma empinada, uma parada, com essa poderosa raba Eu não atrasei sua vida, é você que me procura Você ama o perigo e eu adoro uma aventura Eu adoro uma aventura Henrique é o brabo Uma cavalgada, uma quicada, uma sentada, uma jogada Uma menina dá uma parada com a minha poderosa Uma cavalgada, uma quicada, uma sentada Uma empinada, uma parada com essa deliciosa raba Uma droga DJ é rick de ferrai Henrique é o brabo 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 Henrique é o brabo